Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar de Hoje. Mas antes eu vou falar uma coisa pra vocês, né? A gente vai falar sobre como vocês sabem se você vai morrer ou não de Covid nesta péssima pandemia que acomete muitas pessoas. Esse aqui é o umbralzinho, na verdade o nome dele é Tony, na verdade o nome dele é Johnny, é Johnny, Johnny, né? E antes que alguém comente, realmente eu errei e raspei minha sobrancelha hoje, tá bom? Mas vida que segue, tomara que cresça. Bom, sentei aqui hoje no lugar dos cachorros, já que vocês gostam tanto dos cachorros, pra pelo menos ficar segurando um, né? Apesar que o Johnny é muito, muito acelerado, saber que ele já cresceu. Mas vamos ao nosso Evangelho de Hoje que é isso que interessa. Sejam bem-vindos, deixe o seu like embaixo. Já comenta se você é um espírita raiz ou se você é um humano raiz. E ele verifica se você está inscrito. É importantíssimo, importantíssimo você se inscrever no canal, tá? Ele dá cor da minha barba, o cachorro. Então é o seguinte, pessoal. Bom, antes da gente fazer o Evangelho, né? Missão do Homem Inteligente na Terra, a gente vai falar um pouco rapidamente sobre essa questão do Covid. A pergunta que me fizeram é como saber se eu vou morrer de Covid ou não. Bom, na verdade a gente sabe que o Covid é uma doença que realmente mata bastante gente. A variação que eles têm aí hoje, variável, já é forte. Mas se você parar pra ver na proporção, ainda são poucas pessoas, né? Antigamente a gente tinha essa questão que eram mais os idosos, ou as pessoas que tinham diabetes, ou algum problema respiratório, ou imunidade baixa. Mas hoje a gente já vê que não é mais assim. Hoje a gente percebe que, na realidade, pessoas saudáveis estão morrendo. Ou seja, tem outras questões envolvidas que não apenas... Isso que a gente já tinha estudado antes, né? Ou seja, qualquer um pode ser realmente vítima do Covid. Visto que, por exemplo, eu conheço pessoas de 27 anos que morreram e não tinham problema nenhum. Então, como a gente deve proceder em relação a isso, né? Eu gosto sempre de lembrar uma coisa. Se não for pra você morrer de Covid, você não vai morrer. Isso é um fato. Se não for pra você desencarnar dessa forma, você não vai desencarnar dessa forma. Agora, é claro, se você for imprudente a ponto de... Vem cá, vem cá, Alisson. Se você for imprudente... Quieto, mano. Se você for imprudente a ponto de não se cuidar e assim pegar o... Bom, vamos dizer, e ficar indo pra balada, não tomar as precauções necessárias e pegar Covid, você pode enfrentar como penalidade um belo monte de expiações no sentido de ficar doente pra caramba, né? Às vezes até ser entubado, passar super mal. Eu tive pessoas aqui, funcionário, uma funcionária minha que ficou super zoada. Ela ficou 20 dias. E ela é super nova. Sei lá, tem uns 22 anos. Ela só ficou boa quando eu voltei de viagem e fiz o tratamento nela. Ela ficou 20 dias detonadíssima. Mas tem gente que... Mas eu tive minha avó de 92 anos que pegou e passou tranquilo. Então, assim, a gente sabe que isso é relativo. O que eu diria pra vocês é o seguinte. Tome cuidado. Eu não acho que as pessoas devem se prender em casa. E ficarem sem fazer nada. Eu não acho que isso é o certo. Não acho também que o comércio deveria ser fechado. Mas eu acho que as pessoas devem tomar cuidado. Devem se cuidar. Devem evitar. Devem passar álcool em gel. Devem evitar ao máximo coisas desnecessárias. O que der pra fazer online, faz online. Isso realmente acho que é importante. Mas o fato é... Não se desespere. Que nós sabemos que o Covid tá muito longe de acabar. Como eu já falei em todos os meus vídeos. Desde o primeiro vídeo lá que eu fiz há 10 meses atrás. Onde eu falei das variáveis. Que isso iria acontecer. Que a vacina não ia ter resultado. Já falei. A gente já tá vendo a prova. Que a vacina realmente não protege. Ou se protege provisoriamente. Muitas pessoas que já tomaram vacinas há mais de 30 dias. Duas doses. Estão realmente pegando Covid. Ou seja, não vai adiantar. A gente sempre fala isso aqui. Que é um vírus. Não é algo simples. E vírus é um problema pra nós humanos. Como vocês podem ver. O vírus da AIDS. O vírus da gripe. Vários vírus. Eles não conseguem ser curados. E nós não temos cura pra eles. Certo? Então é o seguinte. Pensando. É que tá muito engraçado o urso desse jeito. Vem cá. O que é isso meu? Você tá doido? Você vai morder teu brother meu? É teu irmão. Mas tem ciúmes. Desculpa pessoal. Então desculpa ter derrubado vocês no chão. Então é o seguinte. Resumindo. Siga a sua vida. Da melhor forma possível. Com a maior tranquilidade possível. Fazendo certo. Fazendo correto. Fazendo bem. Reforma íntima. Porque se você morrer. Você tá suave. Fez a reforma íntima. Não fez mal pra ninguém. Tá fazendo certo. É sobre isso que a gente vai falar no evangelho de hoje. Então pega a sua água. Entendeu? E fica de olho. Como se você tivesse o olho do tamanho desse da pequena. Esse olho gigante. Fica de olho aqui no nosso evangelho. Pausa o vídeo se você ainda não pegou a água. Pega o copo de água. Garrafa. O que você utiliza. É assim que você vai fazer o evangelho com a gente. E vamos lá. Vamos fazer a prece. Agradecemos aos bons espíritos. E ao nosso mestre Jesus. Pela oportunidade maravilhosa de estudo. Que realizaremos agora. Que assim seja. Iniciamos o nosso evangelho. Se você quiser ler o texto. O texto está aí embaixo. Mas eu não vou ler. Porque as pessoas preferem que eu só fale sobre isso. Bom. Missão inteligente do homem na terra. As pessoas. Não entendem. Que tem um motivo para a gente estar aqui. E não é apenas para assistir ao final do campeonato. Nem para comer pizza. Nem para ficar rico. E nem para nada dessas coisas. Vamos dizer assim. Mundamanas. Essas coisas de humanos. Que a gente faz no nosso dia a dia. Que a gente faz no nosso dia a dia. Porque no final. Nós somos espíritos encarnados. Mas a gente tem que lembrar que nós somos espíritos. Espíritos milenares. Que atravessam diversas existências. Em diversas condições. Em diversos locais. Então nós somos viajantes no tempo. Essa é a verdade. Nós somos viajantes no tempo. Você não é só você. Você vamos dizer que você se chama Marcelo. Você não é só o Marcelo. Você é o espírito do Marcelo. Que já teve diversas e diversas existências. E agora está tendo mais curta experiência. No plano físico. Provisoriamente. E você já teve essa experiência várias vezes. E você vai voltar. Para lá. Para o mundo espiritual. E verdadeiramente. O mundo espiritual é a sua casa. O que você vive hoje na terra. É só um pedacinho. É como se você, vamos dizer assim. Fosse fazer um estágio de três meses em outro país. Um intercâmbio. Então você está no meio do intercâmbio. Mas não ache que o local que você está fazendo o intercâmbio. É a sua verdadeira casa. Não. Sua casa verdadeira é o mundo espiritual. O seu propósito verdadeiro é a evolução do seu espírito. Esse é o propósito. O que você está vivendo aqui. É totalmente temporário. E não serve como referência para a sua existência toda. Mas serve para você aprender. Para você evoluir. Para você se melhorar. Para você crescer como o espírito que você é. E assim. Vamos dizer assim. Colocar você na linha reta da evolução. Então nós espíritas sabemos disso. Isso é um benefício fantástico. Isso é algo maravilhoso. Porque é como se a gente fizesse uma prova de concurso com consulta. Você vai fazer uma prova de concurso. Mas você já sabe o que deve e o que não deve ser feito. Como deve ser falado. E o que deve ser feito. E etc. Como o que você deve viver. É um gabarito. A gente tem um gabarito praticamente. Então tendo esse gabarito nas mãos. O que nos resta? Aplicar. Aplicar isso. Então qual que é a missão do homem inteligente na terra? Primeiro. Dar continuidade na sua evolução espiritual. Levando em conta que a gente precisa sim da espiritualidade em nossas vidas. Visto que nós somos espíritos. Nós não somos encarnados. Nós somos espíritos. Certo? Lembrando disso. Isso é muito importante. Segundo. O tempo que estamos aqui. Vamos tomar muito cuidado. Para não derrapar. Para não fazer curva para a esquerda. Nem para a direita. Quer dizer. Para não fazer. Vamos dizer assim. Foco na sua evolução. Indo reto. Se você fala direita, esquerda. Os caras já podem achar que é política. Não é política. Quando você desvia para qualquer lado. Entendeu? De forma de assim. Ah, o cara. O cara é uma boa pessoa. Mas ele tem problema com bebida. Ou ele tem problema com droga. Ou ele trai esposa. Ou ele prejudica os outros. Ou ele engana as pessoas. Isso não está certo. Nunca que ele está trabalhando na sua evolução. E sim ele está se prejudicando. E não é nada bom. Nada saudável para ele. Então assim. Vamos parar. Revisar as nossas vidas. E ver se de fato estamos fazendo corretamente. E às vezes. Por exemplo. A gula. Já é algo que está nos prejudicando. Então. A gente tem que sempre estar refletindo. E sempre pensando. Será que eu fiz correto? Será que eu não estou agindo errado? Será que eu não estou prejudicando ninguém? Será que eu não estou sendo mal com nenhuma pessoa? Será que eu não estou deixando de fazer o bem? Então pare e revise sempre os seus atos e as suas atitudes. Baseados no evangelho de Jesus. Daí o importantíssimo fato. Que nós devemos conhecer muito bem. O evangelho segundo o espiritismo. Por que? Allan Kardec fez o seguinte. Pegou as passagens mais importantes de Jesus. Colocou nesse livro maravilhoso. Chamado evangelho segundo o espiritismo. Que não é a Bíblia espírita. Mas sim. Os trechos da Bíblia. Que ele considerou obviamente. Porque o Espírito da Verdade. Que também ajudou a escolher. E com certeza escolheu. Que é o próprio Jesus. Que ele considerou que são importantes para que a humanidade saiba. Então baseado nesses capítulos e títulos do evangelho. Nós podemos ter uma vida maravilhosamente boa. Uma vida maravilhosamente voltada para o bem. Para o certo. E assim. Crescer muito o nosso espírito. E a nossa evolução. E quando você voltar para o mundo espiritual. Você vai ser avaliado pelos fatos. E pelas coisas que você fez aqui. Tanto as boas como as ruins. Principalmente. As duas. As boas e as ruins. E aí tem muita gente. Na verdade a maioria das pessoas. Quando volta para lá. Percebe que perdeu a sua encarnação. Por que? Não fez nada de útil. Ou então. Não fez nada de mais. Ou fez mal para caramba. Então tem muita gente que volta com muito endividado. Bem mais que quando começou a vida. Tem outros que voltam. De forma um pouco inútil. Porque ao invés dele refletir um pouco. E trabalhar na sua espiritualidade. E estudar um pouco da vida espiritual. Estudar um pouco dos valores morais. Ele foi se distrair com balada. Com sinuca. Com Netflix. Não. Estou dizendo que a gente não deve fazer isso. Sim deve. Devemos. Mas devemos sempre separar aqui o nosso espaço. Para trabalhar o nosso espírito. E a nossa evolução. Isso é de suma importância. Então eu recomendo muito que vocês façam isso. Tá bom? E lembrando obviamente. O que a gente tem que tomar cuidado. É só para não ser passado para trás. Para não ser feito de trouxa. Para não ficar ajudando pessoas. Que não querem ser ajudadas. Pessoas que não se mexem para se melhorar. Pessoas que não adianta você se desgastar. Que elas estão se beneficiando em cima de você. Estão se aproveitando em cima de você. Mas não estão fazendo a parte delas. Então quando você encontrar um cingiçuga desse. Saiba que você não deve gastar seu tempo. Suas energias com ele. Tá bom? Então é isso. Vamos encerrar nosso evangelho. Agradecemos ao Mestre Jesus. Pela maravilhosa oportunidade. Que Jesus possa abençoar a todos os amigos. Que estão realizando esse estudo. Principalmente aqueles que mais precisam. Aqueles espíritos que precisam desse auxílio. Tanto o frígico como o psicológico. E que todos possam ser atendidos. Que assim seja. Então encerramos nosso evangelho. Lembra que eu quero a nota aí de vocês. 0 a 10. Se você não gostou tanto do vídeo. Você pode colocar 9. Ou 8. Ou 7. Ou 5. Ou 4. O que você quiser. O importante é você realmente dar uma nota sincera. Para que eu me baseie. Sempre nos vídeos. Para eu poder saber. Putz. Pessoal gostou disso. Putz. Pessoal gostou. É assim que a gente vai melhorando o canal. Muito obrigado galera. Muito obrigado mesmo. Vocês tenham um excelente final de semana. E lembra sempre de compartilhar nosso trabalho. Sempre manda para os outros. Deixar o like. Compartilha e comenta. Valeu. Até a próxima.